Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é um lugar de reflexões e conversas descontraídas, onde com um pouco de sorte e presença seremos agraciados com momentos de inspiração, profundidade, simplicidade, leveza, sabedoria, alegria. Abrimos, pois, assim este espaço sagrado como filhos da consciência, onde damos as mãos para sentir mais, para amar mais. Não leves, porém, daqui nada muito a sério, porque é brincar e na própria auto-indagação que os tesouros se vão desvelando. Que as nossas almas se reúnam, que o fogo nos aqueça e o espírito nos deslumbre. Te cantemos em prazer esta arte que é viver. Olá a todos, a todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje trago aqui uma convidada muito especial, que eu admiro mesmo muito. Ela é conselheira e formadora na área da alimentação e é autora de quatro livros na área da macrobiótica. E, além disso, é uma alma muito profunda, muito sábia e que tem certamente muitas coisas para nos trazer hoje e nos ensinar e inspirar. Natália Rodrigues, muito bem-vinda, muito, muito, muito bem-vinda. Obrigada, Marta. Obrigada por este convite e por todos os convites que nos trouxeram hoje aqui, em este convite, todas as partilhas que temos vindo a fazer e que tornaram possível este encontro. Sim, a Natália tem sido uma mulher muito inspiradora na minha vida, um grande suporte na área do autocuidado, não é? Aqui especificamente na área da alimentação, mas é uma pessoa que me inspira muito além disso, não é? Então eu quis me trazê-la aqui com muito carinho porque sinto que há muita riqueza contida e que a troca pode ser muito bela. Então, Natália, assim para começarmos, gostava de convidá-la a que se calhar fizesse uma pequena contextualização do seu percurso. Se olhássemos assim para a Natália dos seus vintes, quem era a Natália nesse momento? O que é que se movia na sua vida? Conte-nos um bocadinho. Bom, então, se calhar tenho que ir um pouco mais atrás. Eu lembro-me, talvez deveria ter uns 15 anos, tive uma professora de Biologia que era vegetariana e isso era algo raro e eu sempre gostei de coisas que fossem diferentes. E essa professora chamava-me ali à atenção porque eu, nos intervalos, via a comer, a degustar umas coisas que eram estranhas, eram diferentes. E então um dia perguntei-lhe o que é que era. Os meus colegas diziam que eu lhe estava a dar graxa porque estava a querer criar ali com ela uma intimidade. Ela um dia trouxe-me rissóis de soja. Depois disse-me que nós poderíamos fazer uma limpeza ao nosso corpo se durante um dia inteiro só bebêssemos líquidos e comêssemos alguma fruta para ter o açúcar. E aquilo tudo suscitou em mim alguma atração. E pronto, esta professora que provavelmente ela neste momento não estará entre nós porque na altura ela já tinha talvez uns 60 anos mas duvido que ela alguma vez tenha sabido que ela foi uma grande influência na minha vida. Por isso eu uma vez vi um filme que se chama As 5 Pessoas Que Nós Encontramos No Céu e essas pessoas são pessoas que nós nem demos por elas mas que foram muito importantes para o nosso percurso. E esta professora foi uma dessas se calhar 5 pessoas que eu vou encontrar para lhe agradecer. Bom, então claro que depois a adolescência, a vontade de experimentar tudo e mais alguma coisa não consolidou nada mas ficou lá uma semente. E mais ou menos quando eu tinha uns 18 anos comecei-me a intrigar se eu tinha mesmo que comer aquilo que toda a gente dizia. que era a base da alimentação e um dia encontrei um livro por acaso numa rua onde eu até nem passava com frequência um livro que falava sobre macrobiótica sobre alimentação eu comprei esse livro foi um grande investimento custou 50 escudos mas portanto isto foi há 40 anos e o livro era caro eu comprei o livro e tentei experimentar as coisas saíram muito mal não tinham sabor nenhum nós vamos criando hábitos e as nossas papilas gustativas elas familiarizam-se com determinados paladares e sabores e depois quando comemos uma coisa que se desvia muito disso parece-nos a nós que não sabe nada não sabe nada porque nós não temos a frequência necessária não temos o despertar dessas papilas papilas gustativas necessários a que nós possamos efetivamente encontrar esses sabores não temos o despertador para isso pronto então eu comecei a fazer a macrobiótica digamos que mesmo assim de uma forma mais concreta e consistente e depois sempre num ritmo onde podemos considerar o ponto de partida aos 20 anos exatamente porque após ter esse livro e é engraçado que um livro é uma vibração porque é um conjunto de palavras com uma história e vibra na intenção com que essa história foi escrita e na mensagem que ela passa por isso deveríamos ter algum cuidado com os livros que temos na mesa de cabeceira porque pode interferir no nosso sonho nos nossos sonhos positivamente ou não pronto e então esse livro levou-me a conhecer pessoas que esse livro foi o guia foi a energia que me conectou nessa altura não se falava em conexão nem energia nem vibração eram outros termos ou se calhar nenhuns mas um dia encontrei uma pessoa numa hervanária onde eu tinha ido fazer uma compra encontrei uma pessoa que falou sobre macrobiótica deu-me um cartão era estranho um homem estar a dar um cartão que nós não conhecemos de lado nenhum convidou-me a ir a casa dele disse-me que ele e a mulher dele faziam uma alimentação diferente mas eu levei uns seis meses até conseguir ir lá esse senhor ainda está entre nós foi um ícone foi realmente o o grande mestre foi ele que me caputucou para tudo não é foi o trampolim ele vive em Viseu e ainda continua a tocar muitas pessoas então eu fui à casa dele e nunca mais saí de lá a primeira refeição soube-me super mal mas eu mesmo assim insisti pensei bom isto não me sabe bem porque eu não estou habituada insisti a partir daí depois conheci o Francisco Baratoso que na altura ainda não tinha nenhum instituto vi esse instituto crescer desculpa vi esse instituto formar-se estive no no projeto na na gestação e fui fazendo um caminho colaborando com eles e depois estendeu-se passei a colaborar também com outros locais onde se pratica este tipo de abordagem ou onde o tema faz sentido e não posso dizer que eu faço macrobiótica talvez possa dizer mais profundamente que eu sou aquilo que faço já não me conseguiria viver a fazer outra coisa mas mesmo que eu fizesse outra coisa faria seguramente com a mesma atitude porque não é uma profissão é um modo de estar na vida que me envolve por completo portanto quando eu me relaciono com uma pessoa relaciono-me de forma macrobiótica já não consigo fazê-lo de outra maneira sendo que a alimentação macrobiótica assenta em princípios filosóficos que dão sustentabilidade a um modo de vida e eu acho que é como se eu no dia que conheci a macrobiótica e vamos considerar os 20 anos porque quando eu encontrei o livro terá sido o trailer é como se eu tivesse encontrado uma coisa não uma coisa mas algo mais do que coisa que eu sabia que existia mas não me recordava como se eu até aos 20 anos tivesse vivido uma amnésia portanto o que eu senti é que eu amnésia disse mal a palavra o que eu senti foi que aquilo era o que eu sempre soube que funcionava mas eu não me lembrava já era seu não me lembrava não me lembrava simplesmente eu não senti que tinha conhecido uma coisa nova eu senti que tinha reencontrado algo que já era já estava dentro de mim foi isso que eu senti quais foram sendo assim os despertadores Natália nessa altura quando iniciou o que é que foi o que é que foi despertando tipo ah é isto isto já foi o que é que a macrobiótica no início lhe foi lhe foi trazendo é assim o que eu sempre senti é que a vida tem um lado que é visível e outro que não é e esse lado que não é visível eu queria muito conhecê-lo como é que as coisas acontecem por baixo dos panos eu não queria ser uma pessoa que tivesse uma aparência saudável eu queria-me sentir assim por dentro também e eu quando tinha 18 anos foi-me diagnosticado um quisto no ovário que era um quisto com grandes dimensões que me dava dores muito grandes e me impossibilitava por vezes até de andar e eu fiz vários antigamente para se fazer uma ecografia como agora uma ressonância não era não era logo vai fazer uma ecografia passei por vários pais até se fazer ecografia e se fazer esse diagnóstico e eu perguntei ao médico aos 18 anos qual era a causa dos quistos nos ovários porque eu queria conhecer as coisas que estão debaixo do pano que estão escondidas e que fazem com que a aparência tenha as imagens que tem e ele olhou para a enfermeira que estava a tratar dos papéis a auxiliar que estava ao lado a ajudar na consulta ele olhou para ela e disse esta miúda é engraçada ó querida então nós ainda estamos à procura disso nós próprios estamos à procura disso então e tu já queres saber a miúda é engraçada e eu pensei isto é preocupante porque se eles ainda estão à procura da resposta e a resposta que eles têm é retirar-me um órgão se isto continua assim se eu não sei o que é que eu contribuí para isto acontecer eles vão-me continuar a tirar coisas portanto eu achei aquilo muito preocupante fiquei a pensar naquele assunto e o livro eu encontrei depois eu acho que foi uma resposta já a isto não é? portanto foi um convite um convite ao seu apropriar-se não é? ao seu empoderamento não é? sim exatamente eu acho que o corpo tem uma sabedoria muito grande aliás o corpo tem a sabedoria não é muito grande a sabedoria em si o corpo experiencia-se através dela e e nós estamos muito desconectados com isso ou alguns estamos ou em alguns momentos estamos e eu sentia que claro que há médicos e claro que há pessoas com conhecimento muito técnico muito especializado muito específico não é? especializado específico promenorizado e nós temos o privilégio de poder consultar essas pessoas mas nós também temos que ser responsáveis por as pequenas coisas que fazemos no dia-a-dia e era isso que eu queria saber era como é que eu podia no dia-a-dia investir o meu corpo de uma harmonia que não criasse situações já tão materializadas e tão graves ao ponto de ter que comprometer órgãos era isso que eu queria saber não é superar aquilo que o médico sabe é o que é que eu posso fazer no meu dia-a-dia e começou a receber respostas na altura dessa sua busca de voltar a lente para dentro do porquê e do desde onde aquela situação se tinha materializado no seu corpo começou a receber essas respostas? eu acho eu considero que sim eu acho que o encontro do livro foi uma resposta e todas as pessoas que eu encontrei posteriormente que eram como as peças que abriam as mensagens do livro para a prática como é que eu podia pôr aquilo na prática eu acho que agora é tudo muito mais rápido acho que se nós estivermos muito atentos tudo agora é muito rápido eu estava a fazer uma formação ontem de dou-in a estimularmos o corpo através de uma automassagem e eu dei essa formação na terça e na quarta-feira eu fui dar outra formação e há uma senhora que estava presente na formação que me disse isto olha eu encontrei uma senhora chinesa a bater assim no corpo a fazer assim movimentos a bater no corpo e eu pensei a Natália deve saber que isto deve ser do Oriente estas coisas e hoje tinha estado a fazer nessa manhã essa prática portanto eu acho que agora é tudo mais rápido a vibração é toda muito mais acelerada temos muito mais disponibilidade para podermos interagir com essa panóplia de energia nessa altura eu acho que a coisa estava mais vedada portanto por isso demorou eu considero que demorou dois anos dos 18 aos 20 mas esse desde os 18 aos 20 desde essa altura em que eu quis procurar uma solução para a minha saúde desde essa altura até aos 20 anos foram tudo episódios através do livro através de eu tentar praticar através de pessoas com quem eu fui falando eu ah mas temos um detalhe muito engraçado porque se calhar ainda é mais atrás lembrei-me agora porque eu quando tinha aí uns 10 anos eu tinha uma era tia vamos dizer não era tia era prima assim não em primeiro grau já em segundo eu tinha uma prima que estava a fazer alimentação macrobiótica e ela estava a falar com uma tia minha com quem eu estava no momento a dizer ah nós só comemos arroz integral e agora diminuímos o consumo disto e daquilo outro e eu escutei a conversa ora esta conversa não tem muito interesse para uma criança de 9 ou 10 anos eu escutei portanto eu acho que nós trazemos todos já as lições pelas quais temos que passar a forma como as passamos é que nós podemos escolher uma um caminho ou outro mas eu acho que nós já trazemos um guião e o meu guião já tinha o assunto da alimentação eu acho que a questão no ovário foi o primeiro se calhar o despertador mais evidente porque se não fosse esse ovário esse ovário morreu para poder nascer a Natália a Rodrigues portanto se eu for pensar é claro que durante um tempo eu senti zanga porque os médicos tiram órgãos e eu tinha uma lei na minha cabeça que é cada vez que se tira um órgão tem que sintonizar o doente que era para assim os médicos tiraram menos mas tive uma altura de revolta acho que faz parte de quando nós enfrentamos alguma coisa que é desagradável depois comecei a ver que afinal se não fosse esse episódio eu não teria nascido para este mundo portanto acho que tudo isso foram foram despertadores no fundo se calhar até de uma forma inconsciente a Natália já se movia pela energia não é? certo o quanto um livro pode ser um mestre no caminho não é? mesmo que nós não tenhamos essa consciência no momento se nós internamente nos movermos pela energia a vida acaba por nos levar e nós só temos que colaborar não é? é e pegando nessa palavra tão importante e que no fundo nos resume e resume tudo não é? como é que a macrobiótica aborda este tema da energia Natália? sim é uma boa pergunta porque foi pela forma como ela aborda que esse meu interesse se fidelizou portanto eu queria encontrar respostas para aquilo que eu precisava fazer no meu dia a dia que melhorasse a minha condição e depois entretanto fui mãe e também da minha família e encontrei essa resposta nesta abordagem poderia ser noutra mas encontrei nesta exatamente porque tem princípios filosóficos que abrange mais do que o alimento em si mas também a forma de cozinhar e a relação que ele tem com a nossa forma de pensar e eu acho que isso foi o mais importante para mim porque eu queria procurar respostas que me trouxessem a possibilidade de desvendar aquilo que está no invisível então perceber que o alimento não é só algo que vem dar sustentabilidade à minha sobrevivência mas também ao meu processo evolutivo como ser humano trouxe-me uma mais-valia muito grande e fez-me querer continuar no percurso e conhecê-lo mais profundamente enquanto a nutrição e não quer dizer que esta visão seja uma visão negativa quer dizer só que eu vou usar como exemplo para estabelecer a diferença ou para explicar algumas das diferenças enquanto a nível nutricional nós pegamos numa cenoura e vamos fazer uma análise para reconhecer os nutrientes que ela tem para identificar esses nutrientes na macrobiótica nós vemos a cenoura como uma fonte de vida que tem uma história uma história de começo e de fim que tem uma relação com a pessoa que a cultiva com a terra que tal como nós se alimenta e se reproduz e e essa cenoura transporta para nós esses nutrientes que são identificados numa tabela nutricional mas transporta também a sua personalidade que é claro que teria que colocar entre aspas personalidade mas ela tem características que lhe são próprias e que são diferentes de um nabo ou de uma peterraba que essas características não são só nutricionais são vivenciais são da sua experiência de vida da sua relação com o meio ambiente ela encontra-se dentro da terra isso já faz uma diferença muito grande em relação aos legumes que se encontram no cimo por exemplo como um fajão verde ou como um coco então perceber que o alimento transporta para nós além dos nutrientes a sua experiência de vida e a forma como vive e que isso influencia o meu pensamento e a forma como eu vou viver traduz-se quanto a mim numa relação amorosa com o alimento e de gratidão profunda porque ele está a nutrir o ser que eu sou ao mesmo tempo de responsabilidade para que eu defina quem eu quero ser e quem é que o que eu tenho que comer para que esse ser possa confirmar-se de uma forma associada ao meu projeto e à minha vontade se eu quero ser uma pessoa muito alegre muito extrovertida que tem uma vida muito sociável que tem muitas ideias para partilhar eu tenho que comer de uma determinada maneira se eu quiser viver mais de uma forma mais introspectiva num mosteiro em meditação num contacto com um plano que não é tão sociável eu tenho que comer de outro e a maior parte de nós come mais para não tem cálcio não tem magnésio quer emagrecer é mais para objetivos que eu que tem a sua validade mas que num plano de evolução da humanidade não são tão importantes quando alguém quer emagrecer o ideal é que a pessoa saiba porque é que engordou porque é que precisa desse peso porque isso pode lhe dar sustentabilidade para ela se vincular a uma nova forma de estar porque se a pessoa continuar mentalmente a precisar do peso ela emagrece num período e engorda no outro porque ela está a fazer uma dieta que vai resultar seguramente e o corpo vai perder esse peso mas como a mente precisa desse peso para sustentar uma personalidade ela vai engordar a seguir outra vez então não é emagrecer é parir uma nova pessoa que já não precisa daquele peso então a alimentação macrobiótica trouxe-me à consciência como a alimentação pode ser um companheiro de viagem para uma transformação profunda do ser naquilo que ele quer mudar e naquilo que ele se quer tornar não só comer para sobreviver mas para conhecer esse lado mais profundo que sempre foi a minha busca sim porque efetivamente é indissociável aquilo que nós comemos transforma-se naquilo que nós somos portanto é indissociável nós num processo de autodesenvolvimento de autoconhecimento de autocura seja física ou espiritual ou psicológica ou todas ao mesmo tempo não incluirmos também a alimentação não é? não não há como não há como não olharmos para esse para esse pilar e eu sinto que e tenho vivido essa experiência não é? de que nós começamos por uma pontinha e depois vamos percebendo aqui falando energeticamente ainda não é? que há tanta coisa que envolve não é? desde que energia que eu tenho quando estou a cozinhar é que eu aporto aos alimentos de que forma é que eu corto os alimentos o que é que eu tenho na minha cozinha eu tenho a televisão ligada no noticiário quando estou a cozinhar ou tenho uma mudança fale-nos um bocadinho sobre isso Natália quais são todas essas condicionantes condicionantes talvez não seja a palavra não é? sim condicionam sem dúvida sim todas as influências isso é assim quando às vezes após uma uma sessão de orientação alimentar as pessoas às vezes comendam mas isto demora muito tempo a fazer eu não sei se vou ter este tempo e e é verdade no início principalmente quando a pessoa não conhece muito bem os alimentos nem como conjugá-los é tudo tão novo é uma aprendizagem é um caminho e é exigente a dedicação que tem que se ter sem dúvida só que não é um tempo que se perde é um tempo que se ganha internamente portanto eu quando vou cozinhar e dedico aquela hora ao alimento eu estou num processo meditativo é porque às vezes nós estamos a cozinhar à pressa para ir fazer yoga ou meditação porque achamos que isso vai ser importante para o corpo e nós podemos fazer yoga e meditação enquanto cozinhamos esse tempo que é utilizado o alimento vai absorvê-lo esse é um ingrediente secreto deixa-me só fazer um parênteses Marta mas não me vou desviar do assunto e se eu desviar-me tu chamas-me a atenção quem define o adulto que nós somos é a criança e são as dificuldades que a criança teve e eu não fui criada com a minha mãe e a mãe é a nossa nutrição porque a mãe representa a terra nós somos filhos da terra e do céu o céu é o nosso pai temos é veículos humanos que precisamos para ter esta forma e a eles devemos essa oportunidade então durante muito tempo essa angústia de não ter vivido com a minha mãe acho que conduziu a uma busca de querer saber os porquês das coisas também e o que acontece é que quando eu comecei a interagir com a macrobiótica senti-me nutrida por um alimento de uma forma diferente do que é ter prazer apenas quando se come mas ter prazer depois com a forma como pensamos e sentimos e há um dia que eu vou à casa da minha mãe e digo-lhe assim e vejo-a a cozinhar e vejo que ela está a descascar as batatas e ela atira as batatas para dentro da panela está a falar comigo num gesto muito normal e tem o tacho no fogão e atira as batatas para lá e as batatas batem solta a água e ela está a falar comigo eu estou contente estamos a falar e eu aproveito e digo ó mãe mas não podes atirar assim as batatas porque isso é essa atitude essa atitude vai fazer parte do alimento vai fazer parte daquilo que tu vais consumir que é uma atitude de mando as coisas mando as coisas para ali não estou presente naquele momento não estou carinhosa nesse momento e ela diz de uma forma muito humorística diz-me olha não sei onde é que tu andas metida porque eu não tenho tempo a fazer festas ao meu marido e tu queres que eu faça as batatas e eu acabei por morrer e costumo contar esta história às vezes nas aulas porque eu percebi que teve graça pronto só que é assim nós nem sempre temos tempo para fazer a coisa ideal mas que isso não nos prive de criarmos momentos em que fazemos se não podemos fazer sempre ou não fazemos sempre mas ir para a cozinha com uma atitude de gratidão porque temos alimento gratidão porque temos uma casa gratidão porque temos tempo para fazer esse alimento e isso tudo vai trazer sustentabilidade para o nosso corpo porque nós o que é que comemos do alimento comemos o apuramento desse cozinhado onde está presente onde estão presentes as nossas intenções e as nossas ações é claro que nós vemos isto em filmes há o filme do chocolate toda a gente já viu só que a pessoa acha que aquilo é fantasia claro aquilo pode estar fantasiado sem dúvida pode estar exponenciado mas a essência está lá nós podemos comer um alimento e sentir-nos mal com ele num jantar de família onde só nós é que sentimos isso porque podemos captar uma vibração naquele alimento ninguém mais se sentiu mal e nós vomitámos ou ficámos com um trânsito intestinal mais acelerado seguramente toda a gente já passou por uma experiência em que comeu qualquer coisa juntamente com outras pessoas e só é ela que lhe fez mal portanto nós temos sensibilidades diferentes e se nós conseguirmos uma vez por semana numa refeição ir para a cozinha como vamos a um concerto totalmente disponíveis para escutar aquilo olhar para as cenouras cortá-las com delicadeza despir as cebolas não arrancar despir a cebola como eu gostava de ser despida com delicadeza lavar os legumes perceber como é que eles todos poderão estar a viver aquela experiência garantidamente vai fazer uma diferença logo na minha mente e no meu estado interno como no resultado daquilo que eu vou dar a comer a alguém vai fazer isso Natália trouxe aqui um ponto oculto que eu vou vou tentar apanhar que eu sinto que é tão importante que tem a ver com a sua sábia flexibilidade porque a Natália não pontuou coisa como vamos começar a fazer isto desta maneira pontuou coisa como se uma vez por semana pudermos fazer isto é espetacular e isso é um grande bombom e é um grande turning point porque muitas vezes nós queremos fazer tudo logo tudo a eito não é? como se a cura fosse uma autostrada em linha reta queremos logo despachar isto e também acabamos por atrair pessoas para nos acompanharem que nos devolvem esse lugar de exigência de então vamos fazer isto 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 e essa paciência feminina e essa flexibilidade e essa abertura de vamos começar com uma vez por semana e está tudo bem eu sinto que isso é tão relevante e tão importante porque se a pessoa efetivamente não começar logo em esforço ela própria vai-se dar conta não é? do shift da mudança ela própria vai começar a querer mais e precisava de sublinhar isto porque porque acho que faz mesmo toda a diferença e isso também tem a ver muito com autocompaixão não é? e com autocuidado connosco próprias não nos exigirmos à faca de ser assim a cem por cento vai sendo vamos transformando não é? claro sem dúvida sem dúvida temos todos um ritmo diferente temos que respeitar esse ritmo e o nosso projeto aquilo que nós queremos atingir traçamos um plano e vamos ajustando as possibilidades desse plano ser cumprido e e é como disseste Marta se começarmos uma vez por semana se calhar aquilo pode nos trazer algo tão agradável e tão precioso que a pessoa depois quer fazer mais mas se há uma semana que não consegue fazer não importa porque é assim o alimento físico este que nós estamos aqui a falar aquilo que nós consumimos no nosso prato é só um dos alimentos que fazem parte dos nossos combustíveis nós temos o ar temos os líquidos temos os pensamentos e temos as emoções que resultam desses pensamentos portanto nós temos muitos alimentos este alimento físico é aquele que nós temos mais controle eu posso escolher os líquidos posso escolher os alimentos posso escolher a forma como respiro posso procurar lugares que tenham um ar mais oxigenado os pensamentos e as emoções não é tão fácil de conseguirmos já que uma grande parte opera no inconsciente portanto naquilo que é possível a pessoa gerir e melhorar façamos o melhor ao nosso ritmo claro porque claro nós vamos comer uma alimentação uma refeição super cuidada que foi ali feita com carinho e tal e estamos ali a comer a refeição num alto stress emocional eu às vezes uso esse exemplo nós temos vamos imaginar que vamos cuidar de um bebê e que lhe vamos dar só alimentação saudável e depois o bebê afinal não cresce e não floresce e nós mas porquê? porque faltou carinho faltou afeto faltou conversa faltou estar na escuta ativa das suas necessidades é assim a primeira coisa que o bebê necessita é exatamente de segurança emocional portanto se nós dermos uma boa comida a uma criança e não lhe dermos essa segurança emocional muito provavelmente ela não vai se ingrar portanto nós continuamos a ter um bebê e uma criança dentro de nós portanto vamos sempre precisar também da qualidade desse ambiente é uma coisa que eu não fiz da melhor maneira preocupa-me sempre muito mais com a comida do que com o resto e nota-se nota-se a diferença aconselho todas as pessoas que estão à procura de fazer uma alimentação saudável para os filhos que não sejam rígidos porque essa como acabaste de dizer não sejam porque essa rigidez geralmente não leva a bom porto é bom deixar a semente normalmente nós só conseguimos trazer o fruto que a Natália trouxe agora quando passámos pelo caminho um pouco agridoce não é que nos fez incorporar esse eu era bastante rígida e eu conseguia perceber quando é que eles tinham comido outras coisas e eles achavam que eu adivinhava não era adivinhar era uma identificação porque se eles comiam açúcar branco seiam uma festa de aniversário era fácil detectar mas se comiam sem ser numa festa eles ficavam muito excitados riam-se imenso aquele riso que nunca mais para que acham graça a tudo e a nada e eu percebia logo que tinham comido açúcar e então eu dizia tiveste a comer açúcar e eles ficaram sempre com a imagem de que eu adivinhava as coisas e com medo com medo de que eu fosse detectar não é uma coisa positiva ainda hoje a minha filha faz 33 anos eu ligo para ela e digo estás a beber álcool e quase sempre acerto porque eu conheço o tom da voz e ela diz mãe como quem diz continuas a fazer isto eu agora já faço por graça mas na perspectiva dela identificar que isto aprende-se nós conseguimos percepcionar coisas muito extremas se desenvolvermos alguma sensibilidade mas eu aprendi pela via menos fácil e eles deram uma resposta a isso porque chegou um ponto também eles próprios me ensinaram aliás os filhos é que nos ensinam quase tudo eu aprendi que forçar essa rigidez não é o melhor até o não nós temos que saber dizer com amor se é com raiva geralmente nunca resulta não é uma boa forma de nos alimentarmos mas eu fui muito rígida claro é a humanidade do processo não é? e era era como se fosse uma espécie de fidelização era a minha forma de defender a minha natureza guerreira de querer defender aquele ideal e na altura também não havia um grupo muito grande não é? hoje nós todas as pessoas falam sobre alimentação mas há 40 anos atrás quem é que falava sobre isto? há 30 anos quer dizer as pessoas que faziam isto eram vistas como alguém fora da caixa e a quem não se dá muito mérito então eu para defender a minha posição na escola para tentar convencer a família tinha uma postura muito mais acérrima não é? e era necessário assim como foi necessário nós vimos o Brave Heart na Escócia a ver tudo aquilo para se conquistar a liberdade portanto houve momentos em que o homem precisou viver com determinados sentimentos para sobreviver e portanto eu para conseguir que sobrevivesse a minha intenção num meio mais inóspito onde nada daquilo tinha valor tive uma postura mais mais guerreira mas não é mau nem é bom foi o que foi mas eu consegui aprender algumas coisas e agora tenho-me vindo a corrigir com os netos Exato Natália pegando só aqui um bocadinho atrás e fazendo aqui o link com uma partilha que uma vez a escutei não me lembro onde a Natália trouxe aqui a sua mãe e a falta de convivência com ela e eu lembro-me da Natália uma vez ter sublinhado esta questão de que quem trabalha com a alimentação tem cura tem sanação para fazer com a mãe não é? Sempre Desenvolvamos lá um pouquinho mais isto quem trabalha ou quem enfim quem se envolve quem se envolve muito sim sim é assim a mãe a mãe como eu disse há pouco representa a terra a terra é o planeta que produz aquilo que nós aquilo que nos nutre portanto a mãe é que nos alimenta dentro do ventre nós somos o nosso corpo é formado a partir do alimento dela e portanto nós estamos numa relação direta com ela barra nutrição há um cordão que nos liga a ela do qual vem o alimento portanto ela será ela pronto na maioria dos casos claro pode haver situações em que não é mas vamos falar no geral é ela que depois nos vai amamentar ou dar o librão portanto essa mulher é aquela que representa a nossa sobrevivência porque é ela que nos vai dar o alimento se houve alguma coisa que pôs em causa a qualidade dessa nutrição não quer dizer que tenha sido a mãe eu posso sentir coisas que os meus irmãos não sentem pronto no meu caso é muito específico porque eu não fui criada com a minha mãe mas há uma família com três ou quatro filhos ou dois e cada um sente as coisas à sua maneira portanto nós estamos a dizer que é a mãe que não soube fazer é o conjunto pronto se houver alguma questão que tenha ficado ali bliscada que a criança tenha sentido falta dessa nutrição que não é só do alimento físico mas principalmente do emocional ela vai tentar criar uma relação com o alimento sustentando-se e garantindo que não lhe vai faltar mais isso ela encontra uma solução através de uma técnica que ela vai dominar e essa técnica permite-lhe que ela vai saber como nutrir-se sem depender já de outra pessoa então pode estar a falar com pessoas a indicar como é que elas devem comer pode estar a palestrar sobre isso pode escrever um livro pode ela própria fazer planos para si mesma mas se a pessoa tem como central na sua vida a alimentação significa que ela quer garantir que esse item vai ficar preenchido ela não quer correr mais o risco de não ter essa nutrição e às vezes isto acontece logo no ventre pode acontecer uma situação da mãe vomitar imensa e não ter vontade nenhuma de comer ou então ser completamente descuidada com a comida e comer o que lhe apetecer independentemente do que lhe digam que pode fazer mal à criança pode ser a criança ser afastada da mãe e a mãe não pôde amamentar por uma questão de saúde da mãe quer dizer pode ser uma mãe que trabalhe muito e a criança sinta essa falta dela ou seja não quer fazer qualquer julgamento é só nós conseguirmos perceber que a relação da mãe connosco a nível emocional vai trazer-nos maior ou menor segurança e isso vai fazer com que nós procuremos uma solução durante muito tempo eu também senti que se não tivesse vivida esta circunstância de ser separada da mãe era mais feliz muitos anos levei a pensar nisso hoje em dia já a vejo de uma forma totalmente diferente o facto de não ter vivido com ela fez-me querer saber mais profundamente as causas dos acontecimentos e trouxe-me a um caminho que eu com conforto provavelmente não procuraria aliás o filme do pequeno Buda nós conseguimos ver que ele é retirado à mãe mais ou menos ali por uns 6 anos e dentro dessa linha as crianças geralmente 6, 7 anos vão para os molesteiros quando uma criança é privada do contacto com a mãe ela desenvolve-se mais espiritualmente mas não estou a dizer para tirarmos as crianças às mães eu quero é dizer que às vezes a nossa personalidade pode precisar deste tratamento porque senão podia ficar muito ligada às questões físicas se calhar antes de nascermos se calhar tudo se calhar nós planeamos olha eu vou ter que passar por estas experiências porque senão as minhas tendências são fazer determinada coisa e então eu vou precisar levar um choque porque senão eu esqueço-me porque o grande Alzheimer é no momento do nascimento em que a pessoa se esquece de tudo e eu acho que portanto foi sábio aquilo que me aconteceu mas levou muito tempo até eu conseguir integrar isso e de vez em quando quando as pessoas falam das coisas com a mãe etc os sentimentos e a memória deles não se apaga há um entendimento e um apaziguamento com isso uma aceitação uma rendição não nós não esquecemos as coisas que sofremos quando nós dizemos ah temos que ultrapassar ultrapassar não significa que eu esqueci significa que eu consigo ver a aprendizagem que o acontecimento tinha para mim e que eu falo sobre as coisas recordando o que sentia mas já não estou lá naquela posição já não me identifico tanto com o sentimento exatamente agora todas as pessoas que eu encontrei até hoje e eu lido muito com a alimentação tinham sempre alguma questão nesta relação emocional e com esse afeto que houve ali algum beliscar uma coisa subtil ou não mas que houve quase eu não encontrei ninguém até hoje mas não quer dizer que eu possa estar errado Obrigada Natália por partilhar connosco a sua síntese não é do seu do seu processo porque muitas vezes nós também vemos as pessoas a traduzirem a sua sabedoria no mundo e não percebemos a profundidade a dificuldade todo o caminho que está para trás não é e o que é que teve que ser integrado maturado e é e é tão tão bonito poder receber de alguém que tem esta trajetória com o feminino este apaziguamento não é este isto veio para o meu maior bem isto veio em função de mim e não contra mim certo mas não é fácil esse é um caminho longo não é para ser assim feito no gerúndio ir fazendo não é não é fácil e outra coisa quando nós temos alguma questão com alguém que tem uma raiz tão longa no tempo nós temos a tendência de querer tentar muita proximidade mas às vezes as feridas que se formaram neste plano emocional precisam da distância certa para que a convivência curta seja positiva e não abra mais a ferida nós podemos nós temos uma ânsia muito grande e achamos que resolução é estarmos lindamente com a pessoa como vemos os outros à nossa volta que não tiveram estas questões e não é o nosso processo é um processo único e nós temos que tratar sempre com muita delicadeza e ir passinho em passinho a proximidade às vezes pode trazer mais distanciamento é preciso estar com o outro nas doses homeopáticas que eu conseguir gerir é tão difícil essa justa medida não é? é tão difícil ajustar esse eu recebo na minha própria história e recebo muitas histórias semelhantes também nesse sentido não é? que nós estamos sempre nessa busca de se resgatar esse laço é nós queremos sim essa busca é da criança não é? e nós como adultos temos que perceber que há coisas que 80 anos não chega para resolver na totalidade daquilo que nós queremos ver resolvido mas o que importa é o caminho o caminho que estamos a fazer não se já chegou àquele ponto eu acho que seria tão mais fácil mas não é mas não é porque não é fácil fazer seria tão mais fácil se nós víssemos a vida assim ok isto é um episódio eu estou a representar um personagem tenho um guião eu tenho que viver este personagem de uma forma muito espontânea e eu vou aprender através deste personagem determinados temas eu não quero eliminar os temas porque eu tenho eu vim aqui para aprender a fazer o meu guião a viver o meu guião não é fazer a vivê-lo e eu vou precisar daqueles temas mas o que nós queremos fazer é abolir aquilo que nos provoca dor e é normal ficamos tão ligados ao sentimento que perdemos a experiência pronto e quando eu determinar este personagem eu quero sentir a ver o filme da minha vida quiçá quando eu partir que eu me orgulho daquilo que eu consegui fazer que é que o meu personagem evoluiu mas nós há um texto que eu gosto muito que é Pequena Alma e o Sol que é maravilhoso e que tem esta última frase não é? não te enviarei senão anjos certo certo quando nós conseguimos fazer assim um pouco de zoom out e sair do drama pessoal não é? conseguimos olhar para toda esta tessitura tão não é? não é nada fácil não é fácil é nestes momentos quando nós temos estas partilhas nós se calhar também podemos recordar essa essa energia não é? que está para além está para além do conflito está para além não é não é não viver isso não é? porque precisamos de atravessar isso exato ó Marta ontem uma amiga falou-me de uma coisa ela conheceu um jovem de 27 anos que por questões neurológicas tem um cérebro que funciona como uma criança de 11 não vai evoluir mais e portanto ele trabalha anda de autocarro faz uma vida independente mas à semelhança de uma criança de 11 ou 12 anos e ele trabalhou já na restauração e esta minha amiga disse tão sabiamente ela disse isto provavelmente eu já fui atendida por alguém que pode ter algo deste género e eu se calhar pensei para mim mas esta pessoa é burra não está a perceber o que eu quero dizer não tive paciência se calhar já fui atendida num restaurante noutro lugar qualquer por alguém que tem uma limitação que ultrapassa a sua escolha a sua escolha consciente neste plano então nós todos as pessoas que encontramos têm determinadas limitações inerentes ao seu personagem porque por dentro são almas não é? são anjos mas estão a vestir um personagem se nós conseguíssemos não se nós conseguíssemos não nos identificar tanto com os sentimentos por isso é que a alimentação é um dos fatores que nós podemos gerenciar de modo a estabilizar as nossas a nossa energia e as nossas emoções a partir daí para não estarmos sempre muito irritados lacónicos para não estarmos sempre agitados ou muito tristes para tentar gerir as emoções porque se o plano emocional estiver mais estável nunca vai estar parado é como o mar não é? mas se tiver uma ondulação mais suave nós conseguimos lidar com as coisas também também de uma forma mais subtil mais suave Natália assim para irmos fechando não sei se esta pergunta é possível mas eu vou fazê-la na mesma neste contexto no fundo do feminino ferido não é? percurso com a mãe tendo em conta as especificidades femininas tendo em conta o momento atual onde estamos de transição de uma estação podia dar-nos aqui alguma ideia a quem nos ouve que se identifica com esta energia como é que através da alimentação a mulher poderia neste momento atribuir-se um pouco de conchego atribuir-se um pouco de sustentação de apaziguamento de harmonia ok olha vou ver o que é que consigo responder em primeiro lugar eu costumo usar a imagem do óvulo para explicar a energia feminina versus espermatozoide para explicar a energia masculina o óvulo amadurece o ovocito amadurece procorre a trompa fica um pouco parado à espera que venha alguém se não vier ninguém ele faz o caminho transforma-se em corpo lúteo por isso a mulher conhece o ciclo do nascimento e da morte todos os meses e por isso lida também melhor com esses temas e ele sai pelo nosso corpo pelo nosso segundo coração que é o útero aquele que alberga os corações dos seres que a partir dele se podem formar que dentro dele se podem formar então nenhuma mulher precisa de uma coisa muito específica que é tempo nós vivemos muito sobre pressão e estamos no feminino esquecidas desta necessidade a atuar como espermatozoides que têm que conquistar uma coisa rapidamente a lutar e a competir e a a energia feminina está muito ligada ao ritmo ao ritmo da natureza que tem o seu tempo tem as suas estações tem o seu período fértil e tem o seu período menos fértil mas que é importantíssimo para a qualidade da fertilidade portanto uma mensagem independentemente do alimento eu já lá vou mas uma mensagem para o feminino de hoje em dia e para mim também é nós conseguirmos nós mulheres respeitarmos os nossos ritmos nem que seja uma vez por semana hoje eu vou acordar à hora que eu sinto vontade hoje eu vou dormir a cesta se eu precisar hoje eu vou fazer um passeio no campo hoje eu quero estar só com mulheres só com amigas procurar respeitar o ritmo porque a mulher precisa muito de tempo e experienciar-se nesse tempo ao seu ritmo dentro da alimentação há coisas que prejudicam muito o feminino que são os alimentos que o próprio corpo produz se o corpo produz leite o corpo de uma mulher o laticínio vai entrar em contraindicação porque são alimentos que vão substituir a qualidade do alimento que o meu corpo produz que é similar àquele e outro que é estranho porque é um alimento nutricionalmente muito valioso sem dúvida são os ovos os ovos que prejudicam é claro que eu estou a falar em uso regular se a pessoa consumir uma vez por semana dependendo de cada circunstância pode haver casos em que tem mesmo que ser erradicado é um alimento que prejudica grandemente os ovários e os ovários são os nossos tesouros de informação que já foram gerados no corpo da nossa mãe que têm muitas histórias de vida e que falam sobre a nossa criatividade portanto prejudicar os ovários é prejudicar o nosso sistema criativo a capacidade de conseguir criar depois produtos animais como a carne com muita frequência fazem o que? ligam a pessoa muito à sobrevivência e é essa vontade de conquistar desmesurada que faz com que a intuição não flua e a mulher tem uma intuição natural que a conecta com esses ritmos da natureza portanto o que eu diria é consumam menos estes produtos animais e de origem animal como sejam os laticínios se consumirem alguns que seja com parcimónia e de qualidade e respeitem o vosso tempo não evitem competir não se igualem não se comparem e deixem vir ao de cima a intuição porque a mulher é o centro da família é a célula e às vezes é preciso não fazer nada para que o eletrão ande à volta e não perca o seu centro para que todos os outros da família consigam conectar-se com este centro às vezes é preciso um tempo de que é tudo que nós estamos muito esquecidos nós achamos que o importante é fazer o tempo e para a energia feminina às vezes é preciso não fazer há uma frase que diz obter o máximo resultado com o mínimo de esforço é o que faz o óvulo fica lá e é ele que escolhe o espermatozoite não é o espermatozoite que escolhe o óvulo eles são muitos competem entre eles mas o óvulo só se abre para um que é aquele que contém a letra da canção que ele é portanto não percam o vosso centro não queiram ser como os homens ter os mesmos direitos isso é inquestionável não é? todos os seres humanos deveriam ter os mesmos direitos mas abdicar da fragilidade feminina é perder a maior força que nós temos Natália que riqueza obrigada obrigada Marta muito obrigada por esta partilha obrigada obrigada a todos e a todas que nos ouvirem obrigada querida um grande beijinho Natália obrigada gratidão obrigada até já até já obrigada obrigada